Buffett não tem necessidade de vigiar uma dezena de telas de computador ao mesmo tempo. As mudanças de minuto a minuto no mercado não têm o menor interesse para ele. Warren Buffett não pensa em termos de segundos, minutos, dias, meses ou trimestres, mas sim anos. Ele se descreve como investidor com foco. Nós apenas focamos em umas poucas companhias proeminentes. Aqui, ele trata nesse capítulo do dilema traçado entre diversificação e não diversificação. A gente sempre fala na ideia da diversificação, é um jargão, acabou sendo uma coisa que todo mundo fala por diferentes motivos. Alguns falam só por repetir, outros falam em algum racional por trás. E aqui ele quebra essa nossa ideia, porque não é a maneira como ele investe. Ele investe da maneira que ele chamou de investimento focado. Focado, porque como a gente viu aqui na leitura, ele não vai ter 50, 60 ações. Ele vai ter poucas e com posição relevante nelas. E é assim que é o estilo dele investir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.